Em julho de 1910, nascia em Salvador um dos mais importantes centros da religião de matriz africana, o terreiro Ileaxé-Opó-Fonjá, que significa Casa da Força Sustentada por Xangô. Fundado por Eugênia Ana dos Santos, ou Mãe Aninha, como ficou conhecida, Ayala Orixá, que foi também responsável por grandes avanços para a religião dos Orixás, entre eles, a liberação do culto, na década de 1930, após uma audiência com o então presidente Getúlio Vargas. Daí, tem-se muito para comemorar. Para nós de Axé, principalmente para mim, que estou responsável por um Axé, É uma glória ter tido a oportunidade de ver, completar 100 anos, uma entidade como essa, no mesmo lugar, de uma maneira mais acessível do que era antigamente. Do tempo, quando começou todo esse movimento da religião dos Orixás, era tudo muito proibido, né, tudo escondido, e as Mães de Santos eram muito itinerantes, raras que tinham casas assim, mas Mãe Aninha conseguiu, como fruto do próprio trabalho, porque ela também era doceira, ela conseguiu juntar dinheiro e comprar esse espaço aqui. Na África, cada Orixá tem a sua tribo, a sua cidade, né, então ela não podia, nesse pequeno espaço, fazer uma cidade para cada um, é como se fosse cada casa de Orixá fosse a sua tribo, fosse a sua cidade, porque temos aqui, a casa de Xangô, temos a casa de Oxalá, a casa de Emanjá, a casa de Oxum, de Oxóssi, todos os Orixás, cada um tem a sua casa, e cada um tem o seu culto diferenciado no dia próprio. E, inclusive, também, muitas coisas sociais, como a questão do corpo de Obás, que são considerados ministros de Xangô. Então, ela também conseguiu instituir isso aqui, como também outros cargos que aconteceram, que vieram direto da África para aqui. Mãe Aninha, preocupada com a educação dos seus descendentes, fez a seguinte afirmação, quero ver meus filhos aos pés de Xangô com o anel de doutor. Com esse objetivo, foi criada dentro do terreiro a escola Eugênia Ana, onde, muito antes de sua existência, já se aplicava a Lei 10.639, que regulamentava o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de todo o país. Ali tem cada sala com o nome de uma mãe de santo, uma lorixá, com históricos dela na porta. Elas ali fazem histórias, lições de geografia, de histórias e tudo, tudo envolvendo a crença do lorixá. O pensamento de mania é para você saber que espírito, que ancestral, também tem força espiritual. Se ela estava torcendo por nós, é mais evidente que a gente vai ter um resultado bom, positivo. Nesse centenário do axé, quem faz as honras da casa é Maria Estela de Azevedo Santos, ou Mãe Estela de Oxóssi, que assumiu o comando do terreiro em 1976, após o falecimento de Mãe Senhora. É isso que eu acredito que a gente no orixá chama, no leste orixá, né, que na religião dos orixás chama o duro, que é o nosso caminho, o nosso destino, né, que é a dor de nós, quando nasce, já traz o seu. Pode você tomar banho de folha, fazer, mas seu destino é ali. Você pode melhorar alguns detalhes. Mas seu destino é esse. O meu, quando eu nasci, em 2 de maio de 1925, já vim com esse destino de ser mãe de santo daqui. Foi ela que, após voltar de uma viagem à Nigéria em 1981, teve a ideia de fazer um museu ali mesmo, dentro do terreiro, e imortalizar a história de sua fundadora e da religião dos orixás. Assim nasceu o Ileolu Lailai, ou a Casa das Coisas Antigas, em português. E eu via cada coisa maravilhosa, porque foi de fulano e estava lá no canto, entendeu, roupa de não sei quem, tá, tá, tá. Então, eu tive a ideia, juntei com uma filha de santo e fomos arrumando tudo, fizemos um museu. Esse museu, antigamente, era aqui embaixo, na Casa de Xangô. Foi feito por nós, não tinha, não teve museólogo, não teve nada. Eu e uma filha de santo da Madavera. Você vai entender mais um pouco, né, a questão de fundamento, de elementos, de materiais todos, até as louças, né, a evolução. Você vê a evolução das louças. Antigamente tudo era de barro, não é de algodá, isso aqui, isso aqui. Então, quando você tem uma coisa que você gosta, você quer dar o melhor. Quando o canoblé foi evoluindo, todo mundo que tinha o senhorichá numa vasilha de barro, não, todo mundo quis louça, uma louça inglesa, entendeu, aqueles pratos e tal. Tudo que é usado aqui por nós, eu fiz uma amostra lá, por exemplo, os animais, porque, não, começa pela cozinha, você vê, né, que é tudo, tudo no canoblé, é pela cozinha. Entra na porteira, se você vai tomar um banho agora, que já tem no banheiro, ia tomar banho na cozinha. E dali, tudo começa na cozinha. O que caracteriza o atributo de cada orixê é a sua ferramenta, né, porque o Gung, ele é guerreiro, mas também, por isso ele carrega espada, né, mas também ele é lavrador, também ele abre os caminhos com facão, essas coisas todas. O Xóssi, por exemplo, que é caçador, o símbolo dele, é o Mofá, Xangô, que é guerreiro por excelência, e para ele mostrar a verdade, ele vai para aquele lado for, ele quer a verdade. Daí ele carrega aquele machado de duas faces, né. Se você foi chamado, escolhida, ou teve mesmo a vontade de ir, e lançar num axé, e que é necessário fazer determinados rituais que chamamos de obrigações, então se você está ali porque tem fé, então você deve ir inteira, porque as gerações futuras vão cada vez mais elevando e botando no alto a nossa crença. o que é 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 o que